Olá, queridos amigos aqui do YouTube, eu tô aqui num stand de uma fábrica chinesa, na Canton Fair, pra falar com você sobre escova de dente. Produto que usa um pouquinho e joga fora e compra outro. Usa um pouquinho e joga fora e compra outro. E detalhe, ó, vou pegar um exemplo aqui, ó. Esse tipo de escova de dente aqui, que hoje no Brasil, nas marcas famosas, está custando na faixa dos seus 17 reais. Mas, acredite, uma caixa, uma caixa dessa, que vem 12 unidades dessa aqui dentro, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Uma caixa que vem 12 unidades dessa aqui dentro, custa um pouco mais de 2 reais. Pouco mais de 2 reais uma caixa dessa. E uma única, uma única escova dessa, tá saindo na faixa dos seus 25 centavos. Uma única escova. E no Brasil estão pagando 17 reais, algumas marcas chegam a vender por 25 reais. Que no Brasil nasce de um otário por minuto. Eu tô sendo generoso, que eu acho que era por segundo. Porque tudo no Brasil vende muito caro. Ah, mas a culpa é dos impostos, não é não? Às vezes é o olho grande do empresário mesmo. Um cara que compra um troço desse na faixa dos seus 20 centavos, 25 centavos, quer vender por 25 reais, não pode botar a culpa nos impostos, não é verdade, meus amigos? Então, eles colocam a sua marca no produto, a embalagem já vem com a tua logomarca para que você consiga ganhar um dinheiro aí no Brasil. E tem de todo modelo. Ó, pode vender nesse modelo maior aqui, pra vender até em banca de jornal ou padaria. Tem modelo pra criança. Olha que bonitinho esse modelinho pra criança. Olha aqui, ó, interessante esse, ó, pra criança. Tem os outros modelos? Olha aqui, ó, você já deve ter visto isso aqui numa farmácia, ó, com outra marca. Parecida com aquele que tá aqui, ó. Você já deve ter visto isso aqui, só que você viu bem mais caro. E, Leandro, eu quero comprar isso, como é que eu faço? Bom, ele vende container fechado. Só que pra você comprar um container fechado disso, o investimento é muito alto pra algumas pessoas. Um container fechado desse produto vai dar mais ou menos na faixa dos seus 150 mil reais. Só que nós, da Lion International, a minha empresa tá fazendo compras coletivas desse produto. Então, você pode começar a importar uma quantidade pequena, porque vai vir várias compras pequenas dentro de um container. Só que qual é o único inconveniente? O inconveniente é que você vai demorar mais pra receber. Se você compra um container fechado, ele vai chegar pra você aí em 30, 35 dias. Agora, se você entra na compra coletiva, isso pode levar 120 dias pra chegar, mas chega. Então, meus amigos, tá aí uma oportunidade de negócio que eu tava querendo mostrar pra vocês. Porque isso daqui, isso daqui vende demais. Eu vou pedir o Luca pra mostrar. Mostra aí, Luca, por favor. Os modelos de pastas de escovas de dente. E pra você que quer começar o seu negócio e fazer parte da compra coletiva... Mostra mais perto, mais devagar. Você que quer fazer parte da compra coletiva, você pode começar a partir de 5 mil reais. Não vem me ligar. Ah, Leandro, eu tenho 10 centavos. Quero importar da China. Vá se lascar. Não vem com esse negócio... Ah, Leandro, eu tenho mil reais. Mas não. Compra coletiva com a gente é a partir de 5 mil reais. E outro detalhe. Mostra aqui embaixo. Mostra esse aqui embaixo. E outro detalhe. Chega mais perto lá. Ainda tem um outro detalhe, meus amigos. Vocês podem fazer a compra somente como pessoa jurídica. Então, não adianta. Ah, Leandro, eu sou MEI, eu microempreendedor individual. Não vai poder. Só a partir da categoria de ME, microempresa. Então, eu não trabalho nem com pessoa física, nem com microempreendedor individual. O MEI não vai poder participar disso. Então, meus amigos, para você que é MEI e quer importar esse produto da China, nós podemos migrar o seu MEI para a microempresa, para que você possa começar. E outra coisa. Tem muita gente que me procura. Eu só faço esses preços para quem é membro associado do Clube de Negócios LMA. Então, se você entrar lá no site do clubedenegócioslma.com, que eu já vou botar aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é associado, você se associa, faça a sua contabilidade conosco e aí a gente começa o seu processo de importação da China para você. Tá bom? Eu só faço esses preços extraordinários para quem é membro do Clube de Negócios. Ah, Leandro, mas eu tenho meu contador há muitos anos, eu quero continuar com meu contador, não quero ser membro do Clube de Negócios. Não tem o menor problema. Pede seu contador, que você já está com ele há muitos anos, para entrar num avião e vir aqui na China fazer a compra para você e vai se lascar, você e seu contador, juntos. Tem que se lascar tudo, para se lascar bonito. Tá bom? Gente, nosso WhatsApp é prefixo 1194-375-0808. Muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba eu sou o Leandro Monteiro e até o nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho